O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação. Está confirmado. Amanhã pela manhã chega em Varzegrande o ministro da saúde que vai visitar postos de vacinação. Terá uma agenda exclusiva com o prefeito Calil Baracate e inclusive vai ficar para almoçar numa peixaria da cidade. Nós conversamos com o prefeito Calil Baracate que deu mais informações sobre a visita do ministro da saúde. O ministro vem a Varzegrande, vem a Cuiabá, vai a Rondonópolis e vai fazer uma visita. Vai visitar alguns pontos de vacinação nosso e aí a gente tem algumas demandas a apresentar para o ministro. Vamos recebê-lo e tomara que dê tudo certo, que as demandas nossas sejam atendidas pelo ministro da saúde. Calil deu detalhes sobre o roteiro da visita. Ministro quer ver de perto o andamento da vacinação. Tem o Fiotão, que é um ponto fixo, e o Bernec, que é o nosso drive lá. Calil Baracate disse a nossa reportagem que vai aproveitar a presença do ministro e fazer algumas reivindicações. Ele quer mais uma UPA no município, além de cobrar as vacinas que foram prometidas. Fomos em busca das vacinas, né? Até porque nós estamos sediando aqui a Copa América. Como a prefeitura de Cuiabá foi com o prefeito Manoel Piano, nós também fomos. Fomos lá tentar. E já sinalizaram se veio a vacina? Vamos cobrar o ministro amanhã, né? Vamos cobrar o ministro amanhã. Nós temos a construção de uma nova UPA, a região do Jardim Glória ali, uma UPA tipo 3, para atender ali aquela grande região que precisa de uma unidade de saúde, que vai atender o São Mateus, o Chapéu do Sol, uma região que depende ali de uma grande unidade para que seja feito atendimento médico ali naquela região. Calil disse também que o ministro está vindo visitar Barzé Grande a convite dos senadores Jaime Campos e Wellington Fagundes. Os senadores Jaime Campos, o senador Wellington Fagundes, o deputado Emmanuel Zinho também esteve lá convidando o ministro para a visita aqui. Nós convidamos o governador Mauro Mendes para estar presente conosco. O governador falou que dependendo da agenda vai estar presente sim. Então, faz uma somatória de forças, né? Então, faz uma somatória de Deus.